Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Lúcia do canal Coxê da Lúcia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, dando início aqui para mais um vlog com vocês, gente. Sim, de comprinhas. É, vim mostrar as estampas aqui do pano de prato, né? Eu tenho bastante cliente aqui no YouTube, tá, pessoal? Graças a Deus. Então, eu gosto sempre de estar mostrando as estampas e deixar um vídeo gravado aí. Aí eu pego e mando o vídeo, né, que a pessoa vê. Então, gente, já deixa o joinha aí no início do vídeo, tá bom? Para estar ajudando. E também quero dar várias dicas aqui nesse vídeo aqui, pessoal, né, sobre os panos de prato, tá? Que está sendo, gente, para mim muito bom. E, ó, como vocês viram aí na capa aí, né, ó, gente, isso aqui, gente, é dinheiro rápido, tá? Vocês querem dinheirinho rápido aí, ó? Panos de prato, tá bom, pessoal? Gente, pelo menos eu, eu vou dizer por experiência própria, eu até comentei lá no vídeo da Erika Fernanda, pediu a opinião, né, sobre as marcas lá, né? As marcas eu não sei, porque é difícil, agora que eu vou saber algumas outras marcas aqui, tá, pessoal? Tem, eu acho que, três ou quatro tipos de marcas aqui, eu quero compartilhar com vocês. E tem uma só que eu já usei, que é a em goma techo, que eu acho muito duro, né, que é os panos de boneca, mas eu encontrei outro tipo de pano de boneca, que eu estou gostando bastante de trabalhar ao invés daquele ali, tá, gente? Porque, sim, dói muito a mão para fazer. Nada contra, mas, nossa, comigo, nossa, está muito duro o pano, eu acho muito duro. Eu quero dar dica para vocês como que eu faço, né, para estar sendo produtivo, dicas que eu peguei aqui no YouTube mesmo, e também das vendas, tá, pessoal? Como que eu faço, tá? Os paninhos meus, gente, os mais baratos são R$10, né, que agora eu vou ter de novo de R$10, porque eu consegui estar pagando um preço bom em alguns aqui, né? E também, pessoal, também como que, como é que eu falei, tem os de R$15 e os de R$20, tá? Porque depende do material que eu utilizo, porque vai uma produção para vocês aí, que vocês vão ver que eu utilizei até o fio Encanto. Então, aí sobe o valor um pouquinho, né, pessoal? Então, aí, pessoal, como que eu faço? Já quero dar a primeira dica para vocês. Gente, faça de quantidade. Aí vocês colocam um em cima do outro assim, ó, ó, sabe o barrado? Um intercalando assim, ó, bem coloridinho, gente, e tira a foto. Pônus de prato é pronta e entrega. Gente, eu tenho certeza que se vocês não venderem três para um, dois para o outro, gente, eu nunca vi ninguém comprar de mim um só. Tô aí, gente, tô pausando aí, porque tá passando umas mãos atalhadas, né, final de semana aí. Então, aí o povo é terrível aqui. Mas, ó, pessoal, eu até perdi o rumo. Vocês têm que tirar foto, gente, bastante assim, um em cima do outro. E é muito bom, gente, vende sim, viu? Em nome de Jesus, pela minha fé, vocês vão vender aí também, tá bom? Então, por quê? Porque, gente, é, quem, dez reais, né, todo mundo compra. E panos de prato, gente, põe uma coisa na cabeça. Pano de prato, vai falar que você aí não tem pano de prato na tua casa. Deixa aí nos comentários. Quem não tiver, né, porque quem tiver, eu já vou saber. Mas quem não tiver, deixa aí nos comentários quem não usa pano de prato aí. Não existe pessoa que não usa pano de prato. A não ser aqueles panos entoalhados que não deixam de ser pano de prato. Então, pessoal, é, resumindo, todos precisam de um pano de prato na cozinha. Então, é, vocês têm que mostrar para as clientes que vocês têm. Às vezes a cliente compra bastante, aí demora um pouquinho, você vai oferecendo para as outras. Mas, resumindo, já vou mostrar aqui para vocês já as estampas. Dessa marca aqui, eu acho que é a mesma que eu comprei esses dias, é mesmo, gente? É a Loma Air, que eu comprei na Shopee, né? Só que eu paguei bem mais barato do que da Shopee, gente. Paguei bem mais barato, né? Bem mais barato não, é um preço bom aí, tá bom? Esses daqui, gente, são panos de... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Pano Copa Glitter, tá bom? Medida 45 por 71. Esses panos aqui, gente, está saindo a 15 reais caro. Eu estou vendendo, tá? Eu paguei nele. Quanto você pagou, Lu? 4 reais. Ah, já estou esquecendo, gente. Eu comprei da Vanessa, tá? Ela mora aqui na cidade, não. Ela mora ali em Santa Cruz da Conceição. Então, quem é de leme aí, vai saber que o Santa Cruz da Conceição é bem pertinho. E ela vem sempre para leme, tá? Então, vocês da região aí que quiser estar comprando com a Vanessa, eu vou deixar o WhatsApp dela passando aí. E também aqui na descrição do vídeo, o Instagram dela. Tá? Se vocês quiserem estar comprando paninha, ela veio trazer aqui em casa. Porque ela veio para a cidade, para cá, e aí ela já trouxe. Gente, eu peguei mais de estampa de bichinho, que as minhas clientes amam e pedem muito, né? Ó, para vocês verem. Eu vou até mandar para uma cliente, esqueci o nome dela. Ela comprou uns jogos de banheiro e ela falou. Gente, então desse Lomaer, Lomaer, né? Se eu não estou errada, Lomaer. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá, pessoal? Ó, peguei 7. Aí tem aqui também, gente, que eu já vou falar a marca para vocês, para depois eu só mostrar. Esse daqui é LH Text, eu acho. É. Mas não veio com rótulo, gente. Esse aqui parece que não veio. Estou olhando aqui, mas parece que não veio, tá, gente? Mas se eu não me engano, ela falou, tá? Ele é LH Text. Ela não me falou, ela falou. Mas eu acho que veio sem etiquetas, tá, pessoal? É o LH Text. Acho que vocês vão ver pela estampa, né? Vocês já vão conhecer. E tem também aqui, pessoal, ó. Tem o pano de prato pé de galinha, 2. E tem o... E esse aqui em goma texto, tá? Aí esse eu lembro. Esse pano aqui, gente, na minha opinião aqui, ele é... Esse é a LH Text. Ele é um pano mais... É um branco encardido. Ou um cru, vamos dizer. Porque aqui, ó, perto do outro, ó, tá vendo? Dá para vocês verem a diferença? Eu não sei se dá. Então, esse pano, na minha opinião, ele é um pouco mais encardido, um branco diferente, sabe? É. Mas bora lá para as estampas agora. Vocês já deixaram o joinha aí para a luta. Então, deixa o joinha. Compartilha esse vídeo com mais pessoas aí. para a gente estar batendo os 30k, pessoal. Gente, tinha uns vídeos gravados aí para frente e nós batemos os 25k, hein, gente? Ô, glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, viu, meus amores? Sinta-se abraçada aí pela luta, tá bom? Um beijão para vocês. Gente, aí, ó. Esse é o primeiro estampa. Olha que gracinha. Olha que belezinha. Então, eu vou pôr aqui do ladinho, ó. Porque eu vou separar, porque depende do valor. Olha essa portinha, gente. Que belezura. Deixa eu mostrar mais o pano aqui para vocês. Olha que belezura. Aí tem também, gente. Essa aqui é a estampa que eu tinha aqui. Aí, como a cliente quis, eu peguei e falei, vou pegar a mesma estampa. Eu amei essa estampa aqui, gente. Eu já fiz um. Vocês vão ver a produção de barradinhos. Vocês vão ver. Gente, olha que gracinha os ursinhos pescando, gente. Que coisa mais linda. Olha, eu dou vontade de pegar para mim, né, pessoal. Vocês sabem disso, né? O meu filho também. Ele adora pegar paninho de prato. O Joãozinho, gente. Olha, meninas, que coisa mais linda. Meu Deus, esse gatinho, gente. Pegando a borboletinha. Vou mostrar aqui para vocês certinho. Olha que belezinha, gente. Gente, da porquinha, eu acho que eu peguei duas. Olha que lindo. Peguei duas porque eu gostei muito. E minhas clientes também vão gostar. Gente, fazer o salmão nesse aqui, hein. Vou ter um salmão ali. Ah, gente. Olha essa da vaquinha. Que coisa mais linda. Olha. E esse aqui, pessoal, é a guarda da LH Textil. Gente, eu não estou mentindo, não, tá? Vou pedir para ela comentar aí nos vídeos. Esse não veio o trem, né? Não veio, né? Não veio, não. Eu estou olhando dos dois lados, mas não veio, tá? Não veio, pessoal, para me mostrar para vocês o que é. Então, resumindo, veio essa estampa aqui. Esse daqui, gente, eu vou vender a 10 reais. A trama dele é muito boa, mas assim, perto do mais carinho que não é, né? Então, por isso que vocês veem pelo valor, a qualidade do pano. Não que não seja bom. Estou dizendo isso, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. Aí, aí, é... Mas é lindo, gente. Olha que lindo. Esse aqui eu já vi lá no canal da Tati. É lindo mesmo. Muito bonito, gente. Eu acho que eu paguei 2,50 cada uma. Tá, pessoal? 2,50. Ó, para vocês verem que lindo. Esse aqui eu vendei a 10 reais. O de cachorrinho, amei. Ah, olha a gatinha, gente. A Marie. Que linda essa Marie vinha. Coisa linda. Aí tem também, gente. Olha que lindo, gente. O de gatinho. Olha que coisa mais linda, gente. Eu tenho desse daqui do Loma Air, ó. Desse gatinho aqui, ó. Encomenda. É. Vai lá para o Rio de Janeiro. É dessa marca aqui, só que é dessa estampa aí, ó. Que vocês estão vendo. Tá vendo, pessoal? Aí tem também... Opa, peguei da vaquinha e pus para lá. Da vaquinha de cá. Eu não vou misturar os pás, gente. Olha os namoradinhos, gente. Que linda. É eu e o Deide, ó. A Lu e o Deide aí. Agora aqui, ó. O gatinho dorminhou. Esse daqui é a China, gente. É a minha gatinha. A China. Não, é a Belinha, né? Tá bem gorda. Porque a China é magrelinha. A Belinha é gordinha. É a Belinha e a gente tá querendo chamar ela de bolinha. Porque, gente, ela dorme em cima da caneca de comida. Nunca vi uma gata desse jeito. Ai, meninas. Que lindas estampas. Tô apaixonada por todos, tá, gente? Todos são de boa qualidade. Só a cor mesmo dele, que ele é um pouco mais encardido. Não é branco, não. Branco é esse aqui, ó. Na minha opinião, branco, branco, branco. Esse aqui tá puxado pra um cru mesmo. Eu tenho um pano cru ali. Esse tá parecendo um cru claro, claro, né? Ó, pra vocês verem. 101 dálmata. Ah, meninas. Olha que linda. Essa estampa também. A cestinha de rosas. Eu fiquei apaixonada nessa estampinha. Estou imaginando. Estou imaginando. Vai chegar, gente. Muito mais pra mim, tá? Eu comprei pra não ficar sem. Porque eu não sei o dia que vai chegar os meus lá de São Paulo. E a minha comprinha tem recebido também, que eu vou compartilhar com vocês, tá? E quero sim, gente. Tá dando dicas. Tudo que eu fizer é com os paninhos, né? Já quero ir acostumando vocês aí. Porque antes eu já trazia pano de prato bem no início do começo do meu canal, né? E eu não posso deixar de dizer, né, gente? Que eu me inspirei muito em fazer pano de prato no canal da Cria Arte Natália, né? Que faz tempo, ó. Eu acompanho ela e ela dá sempre dicas de precificação, né? De tudo lá, né? E as primeiras bonequinhas que eu vi na vida foi no canal dela, tá? No canal dela, tá? Foi sempre no canal dela. Nossa, é uma pessoa... Ela vende muito, gente. Ela vende muito. Graças a Deus que Deus continua abençoando. Venda muito mais, né? Eu não sei se ela me assiste aí, mas ela assiste aí. Se estiver me assistindo aí, um beijão, Nath. Eu gosto muito de ser. Mas eu não tenho tempo muito de comentar, mas eu tô sempre lá, viu? Ha, ha, treino. Ó, gente, agora é o pano de prato. Vou ver se... Ah, esse tem, ó. É Nova Era Texto. Pano de Prato PG Especial. 41 por 69. Tá vendo, pessoal? Esses daqui eu vou estar vendendo a 10 também, tá? Eu nem lembro quanto que eu paguei. Mas vocês entram em contato, quem for da região, entram em contato com a Vanessa, que eu vou deixar o contato dela. Já deve estar passando aí na tela. E vou deixar também o Instagram dela. Sabe o que alguém preferir pelo Instagram? E ó que lindezinha, gente. Que é essa estampa. Tinha dois. Arrependi de não ter pegado outro. Porque agora que eu tô vendo que ele é mesmo bonito, tal mesmo. Cheio de fruto aqui, ó. Não, mas ela falou que trai mais pra mim. Olha que belo. Gente, vai vir. E aqui, gente, é dessa marca, gente. Dessa marca aqui. Cadê? Parece que não tem também, gente. Olha aí. Aqui. Aqui, ó. Esse daqui é da Ingoma Teixe. Gente, 72 por 45. Gente de Deus. Pensa nessa bainha aqui embaixo aqui. Eu vi lá no canal da Rosa Crochê. Um vídeo dela, ó. Já faz um tempo. Porque ela falou que é muito ruim é furar isso aqui, ó. Gente, com certeza. É muito ruim. Eu acho que teria algum jeito, né, da fábrica fazer alguma coisa. Pra não ficar tão duro assim, né, gente. Porque, nossa, eu gasto coisa de meia hora. Os panos de boneca eu gasto coisa de meia hora, gente. Então, eu tô pensando em ou comprar só da outra bonequinha. Ou comprar da outra bonequinha. Que o pano não é inferior, mas é mais fininho as pontinhas dele. Que eu tenho aqui. Ou, gente, não sei. E é isso, gente. Meu vídeo mostrando pra vocês. Essas lindas estampas dos panos. Vocês que quiserem comprar, Calu. Meu WhatsApp tá aí na descrição do vídeo. É minha lojinha também. Logo eu vou fazer uns barradinhos. Vou deixar aqui pra tá colocando danxopi. Tá bom? E, pessoal, se vocês por acaso não fazem. Então, passa a fazer. Tá bom, pessoal? Confia na lua aí. Que eu falo do fundo do coração. Se não tá dar certo. Vocês tem que enfiar na cabeça, querendo ser. Que vocês fazem barradinho. E que vocês vendem, tá? Às vezes, muito da vez, pra mim, os panos de prata ainda. Graças a Deus. Agora o que vai vir de São Paulo? Que eu consegui um preço muito bom. Logo eu vou contar tudo pra vocês. Como que Deus é maravilhoso, né, gente? A gente persistir naquilo, né? Eu tenho trabalhado aí com os panos mais caros. Eu fiquei triste, gente. Por quê? Porque eu não encontrei panos mais em conta. Aí eu tive que aumentar o preço, né? Aí eu pensei comigo. Ô, meu Deus. Agora as clientes não vão querer comprar, né? Gente, eu me enganei, tá? Eu me enganei. Muitas das vezes a gente tem que se arriscar, entendeu? É se arriscando que a gente consegue. Às vezes, lógico, que pode não dar certo. Mas é mais chance de dar certo do que dar errado, tá, pessoal? Porque como eu falei, se não vender, vocês ficam por seis, hein? Mas não tem jeito, gente. É isso que todo mundo precisa em casa, né? E eu tenho certeza, pela minha fé, que vocês vão vender. Faz com muito amor e carinho aí o trabalho de vocês. E antes de vender, pede pra Deus abençoar o teu trabalho e abençoar também a cliente que vai estar comprando de vocês, tá bom, meninas? Se vocês gostou dos meus barradinhos, deixa o seu joinha, tá bom? E vocês que não é inscrito, pessoal, se inscreve no canal. Mas antes, quero dar uma dica aqui da parceira do canal, ó. Que lá eles fazem também, ó, etiquetinha. Pra você tanto pregar assim, né? Que fica à frente aqui da tua logo. Se você não tiver, eles fazem. E também as tuas redes sociais, ó. Olha que linda, gente. Eu vi que a Erika também já comprou. Tá vendo, pessoal? A Erika Fernando. E ela pôs no dela... Ela costurou, tá? Eu não costuro, não. Eu não costuro, não. Eu colo. Aqui, ó. Até comprei uma cola pano aqui, ó. Essa aqui, ó. Cola pano. Desculpa, gente. Essa aqui que eu comprei. Então, eu vou deixar o contato da J.I. Esquenta passando aí. E você também que trabalha com outro tipo de artesanato, pode estar colocando também. Não é só o crochê, não. Você que me acompanha aí, que eu sei que tem muita gente que me acompanha, mas ele não mexe só com o crochê, né? Então, gente, é isso. Meu vídeo de hoje, tá bom? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, gente. Começou nesse mês aí maravilhoso já com essas maravilhas aqui, tá bom? E bora lá pra mais um mês abençoado. Deus abençoe as vendas de vocês e a família de vocês. Beijo!